Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à LERJ. Sob a proteção de Deus declara aberta a sessão solene com a entrega da medalha Tiradentes ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o excelentíssimo senhor doutor Gabriel de Oliveira Zéfiro, por iniciativa do deputado estadual durante a 12ª Legislatura, Marcelo Cabelereiro. Solicito que o cerimonial conduza o homenageado até a mesa de honra. Gostaria também de convidar, para compor a mesa de honra, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. O desembargador do TRF2, doutor, desembargador Alcides Martins. O desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luiz Iveiter. O desembargador e ex-presidente também do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Mello Tavares. O desembargador do TRF2, doutor Ricardo Couto. O desembargador do TRF2, doutor Flávio Horta. O desembargador, doutor Flávio Horta. O desembargador do TRF2, doutor Issa. O desembargador do TRF2, doutor Flávio Horta. e o nosso querido ex-deputado Marcelo Cabeleireiro, autor dessa homenagem ao nosso querido desembargador Gabriel Zéfiro. Composta a mesa, solicito a todos que coloquem posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. A CIDADE NO BRASIL 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 da esposa do homenageado, a senhora Fabiana Duarte, do deputado estadual André Correia. E a desembargadora, segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Sueli Magalhães, que eu convido nesse instante, que faça parte da nossa mesa de honra aqui, por favor. Obrigado. 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 Com essa continuidade, quero agradecer também a todos que ocupam este plenário, bem como aqueles que nos acompanham pela TV Alerj. Hoje, o nosso homenageado receberá a maior honraria desta Casa de Leis, a medalha Tiradentes, e seu respectivo diploma. Cabe ressaltar que ela é destinada a premiar pessoas e entidades que prestam ou prestaram relevantes serviços para o nosso Estado. Tenho a honra de trazer um breve relato do homenageado. Nascido no Rio de Janeiro, em 1960, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfero é especialista em direito processual cível, graduado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, em 1983, e mestre em direito pela Universidade Estácio de Sá. Em 1987, foi promotor de justiça no Estado de Minas Gerais e, no ano seguinte, atuou como defensor público no Estado do Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura em 1990, atuando como juiz de direito, coordenou o curso de formação de magistrados por 16 anos ininterruptos, de 1995 a 2007, na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERJ, quando, em 2007, tornou-se desembargador. Atualmente, é presidente da 21ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Comitê de Segurança e Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, membro da Comissão Nacional de Segurança e Inteligência do Poder Judiciário, do CNJ, e presidente da Banca de Direito Privado do Concurso para a Magistratura Estadual. E também quero aqui deixar registrado que ele pediu que ele faz parte do Conselho Deliberativo do Flamengo, que ele diz que é a função mais importante da vida dele. Eu concordo, concordo em parte, que a outra também é, mas ser flamenguista é uma grande virtude. Por todo esse exposto, torna-se merecedor desta honraria. Convido para fazer uma breve saudação com a fala... Convido para fazer o uso da palavra o desembargador do TRF2, Alcides Martins, para que faça uso da palavra em relação ao nosso homenageado da noite de hoje. Espera aí. Espera aí. Só um minutinho, desembargador. Som. Foi, né? Deu para ouvir? Melhorou. Então, é uma honra muito grande poder participar desta solenidade. E eu costumo sempre dizer que, tendo origem na caserna, quando eu era jovem, né? O oficial da Marinha, que as honrarias sempre brilham mais no peito do homem certo. Então, parabéns para a Assembleia Legislativa do nosso Estado, essa Augusta Casa de Leis, né? pela escolha doutor Gabriel Zéfiro, né? A quem rendo as minhas homenagens e aproveito oportunidade para cumprimentar todos os integrantes da mesa. eu sei que acho que sou o único representante da Justiça Federal, mas pelo menos estou com o irmão de um deles aqui ao meu lado. Já também acaba falar sobre Tiradentes ou sobre, enfim, a sua relevância para a história do país, enfim, sobre a derrama, sobre a inconfidência e sendo ele o único a não aceitar as imposições da coroa e, portanto, ter sido sacrificado pelo nosso país, patrão desta casa, isso também dignifica muito essa honraria, então, sem querer me alongar nesses colóquios de banuais, né, apenas dizer que a medalha é vem em boa hora, somos confrades agora também, né, da medalha Tiradentes, meu para mim foi o deputado Luiz Paulo, também é quem tem muita admiração e acredito que se algo for dito a mais sobre esse momento glorioso, momento muito importante, estaria talvez me estendendo demais e subtraindo a oportunidade de outro colega, enfim, que queira fazer uso da palavra, então, fica aqui a minha homenagem, meu abraço fraterno e que me honra muito estar aqui fazendo parte desses trabalhos, muito obrigado, espero, com essas singelas palavras, não ter decepcionado aqueles que esperavam algum retrospecto sobre o nosso Tiradentes, sabemos que foi um momento de muito sacrifício, de muita, enfim, um meio difícil do país, então, mas de qualquer maneira, fica aqui, então, meu muito obrigado a todos, né, e a todas pela oportunidade de poder falar em primeiro lugar, acredito que outros colegas tenham muito mais a dizer do que eu, e como integrante da Justiça Federal, agradeço também, em nome do presidente, a oportunidade de participar na presença de eméritos desembargadores, membros do Ministério Público, advogados, parlamentares, sem nominá-los, para que não cometa nenhum tipo de desagrado, né, ferir suscetibilidade. Muito obrigado por me ouvir, né, e vamos dar prosseguimento aos trabalhos. Parabéns ao homenageado. Passo a palavra agora ao desembargador doutor Flávio Orta. Cumprimento a todos na figura do presidente, do deputado Chico Machado, cumprimento os meus colegas magistrados na figura do nosso presidente Ricardo Cardoso, e, falando do Gabriel, é uma coisa que, para mim, é muito fácil, que ele, como eu, ele é marista, estudou no colégio de São José, e é o hergiano também. E nós já nos conhecemos desde a época que ambos éramos defensores públicos. E o Gabriel era um especialista em júri da defensoria pública, sempre que tinha um júri pesado, eles colocavam o Gabriel para fazer, inclusive, com os novos defensores. Eu lembro que o Gabriel ajudou muito colegas nossos a fazerem júri, inclusive, do meu concurso. E, quando eu fui promovido a desembargador, eu fui integrar justamente a Câmara em que o Gabriel era componente, e, para mim, na época, eu vinha do crime, uma Câmara civil, para mim, foi um aprendizado e ter sido recebido muito bem pelo Gabriel e também pelos demais componentes, principalmente o nosso presidente Ademir. E, recentemente, nós integramos um grupo que faz estudos sobre segurança pública e apresentamos algumas propostas para mudar a legislação penal, processual penal, para que o nosso país possa fazer face aos índices indecentes de insegurança e reverter esses índices. Então, eu saúdo o Gabriel, é um prêmio mais do que merecido e que já demorou a ser concedido e desejo toda felicidade e que, daqui por diante, você continue sendo tão brilhante como você é atualmente. Muito obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra para o desembargador, doutor Ricardo Couto. Parabenizando a Alerje na pessoa do deputado Chico Machado por essa justa homenagem e cumprimentando a todos nas pessoas do presidente do tribunal, o desembargador Ricardo Cardoso e da desembargadora segunda-presidente, Soeir Magalhães, que se colocam aqui presentes. Quanto ao homenageado, como já foi colocado pelo desembargador Flávio Horta, nós temos aqui muitas coisas em comum nessa caminhada de vida jurídica. Tanto eu quanto Flávio fomos colegas de UERJ, do homenageado. Depois voltamos a reencontrá-lo na defensoria. Eu tive o prazer do período da UERJ de desfrutar mais da companhia do jogador de futebol Gabriel Zéfiro, que despontava num clube chamado Caxinghelia, no Horto. E ali já demonstrava a sua capacidade de driblar, que tanto ajudou no tribunal do júri. Eu sei que o desembargador Gabriel, no júri, com a sua capacidade, ele conseguia fazer aquilo que o padre Antônio Vieira dizia, que era transformar a ficção em realidade. E, com isso, ele ganhava todos os júris ali. Dizem que ele terminou invicto a sua passagem pelo tribunal de júri, por tal razão que ele foi colocado como um grande professor junto com o Paulo Ramalho, dos novos defensores. Todos aqueles que iam para o júri passavam pela aprendizagem do desembargador Gabriel Zéfero. Na maestratura, voltamos a reencontrá-lo e sou aqui testemunha de sua grande capacidade jurídica e também de sua grande sensibilidade em julgar. durante todos esses anos a gente sempre teve muito contato e o desembargador Gabriel Zéfero sempre se mostrou muito humano além de conhecedor do direito. Se, por um lado, junto com o desembargador Flávio Horta, ele se mostra muito rigoroso na condução de julgados na esfera criminal, ele nunca deixou de ser justo, ele nunca deixou de ter a sensibilidade do grande julgador. Eu poderia aqui ficar tecendo várias qualidades do homenageado, mas eu acho que nós temos uma questão protocolar que são os três minutos máximos de fala e eu já esgotei muito isso. Eu parabenizo aqui o desembargador Gabriel Zéfero por tudo que representa em termos de justiça e por tudo que fez e continua fazendo pela justiça do Estado. Parabéns, Gabriel. Passo a palavra agora para o desembargador doutor Melo Serra. Deputado Chico Machado, meu direto amigo e cumprimento os parlamentares na figura de sua excelência, presidente Ricardo, em homenageio todos os magistrados aqui presentes. Tercer palavra sobre Gabriel Zéfero é uma tarefa bastante fácil porque ele é um cara ímpar. Nos conhecemos, eu ingressando na magistratura, ele no conselho da Emerge, ele cuidava dos juízes novos, eu naquela época ainda era novinho. Depois tive a sorte de trabalhar com sua excelência na terceira vice-presidência onde nós éramos obrigados cada vez que admitimos um concurso de defender perante o terceiro vice desembargador Pestana de Aguiar os argumentos jurídicos daquele voto. Então, essa tarefa cabia geralmente ao Gabriel, ele é que segurava esses pepinos. A gente admitiu o recurso e Gabriel vai lá, segura essa aí que essa aí é boa. E a gente conhece o Ian, e a tocando. E a nossa vida se cruzou numerosas vezes, hoje eu sou bagrinho na Câmara que sua excelência preside, hoje reclamava da ausência do meu querido presidente nos trabalhos, mas acho que a Lerge, na hora que atribui a sua excelência tão merecido homenagem, acho que faz com grande firmeza e com grande reconhecimento dos relevantes serviços que sua excelência tem prestado ao nosso Estado. Notadamente, na gestão do atual presidente, ele tem uma função de destaque que cuida de nós todos e com aquele jeito amável de ser, ele consegue controlar todas essas adversidades com bastante desempenho e talento, mostra o seu talento. Então, respeitando o tempo regulamentar de três minutos, queria cumprimentar a Lerge pela escolha do nome de Gabriel Zéfiro, que é uma grande figura, honra a magistratura carioca e fluminense e é merecedor sobre todas as homenagens que dele puderem ser feitas. Muito obrigado, presidente. Passa a palavra agora para o deputado estadual da 12ª Legislatura, meu eterno companheiro deputado, autor dessa homenagem, o autor original dessa homenagem, que é o deputado, meu eterno deputado, companheiro, pré-candidato a prefeito de Barra Mansa, não vou fazer uma campanha extemporânea não, pré pode falar, mas é nada extemporâneo. Então, homenagear, passar a palavra para o autor dessa noite memorável, que é o deputado Marcelo Cabelereiro, que está nos dando a oportunidade de reconhecermos a importância de doutor Gabriel Zéfiro na história do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Eu quero, meu querido, agradecer a você por essa oportunidade, já que eu exerço hoje o mandato aqui com os outros deputados, o senhor sempre estará aqui entre nós e passo a palavra para o senhor para que o autor dessa noite memorável possa fazer uso da palavra, o nosso querido e eterno deputado Marcelo Cabelereiro. Boa noite deputado Chico Machado que preside essa sessão solene. Boa noite aos desembargadores e desembargadoras, membros do Ministério Público, advogados, advogadas, funcionários dessa casa, as pessoas que estão nos assistindo. Para mim é uma honra muito grande poder estar fazendo essa indicação da medalha Tiradentes, a maior honraria da Assembleia Legislativa. Quero agradecer os deputados da época e deputadas que votaram a favor dessa medalha. Eu acho que eu não preciso falar muito do desembargador Gabriel Zefiro pelo fato de várias falas feitas aqui por diversos desembargadores. prova que nós acertamos. Fizemos uma indicação para quem trabalha no nosso Estado do Rio de Janeiro. A medalha é digna para o nosso homenageado Gabriel Zafiro. Então, fica aí a minha gratidão por ter escolhido e ter oportunidade de homenagear uma pessoa digna, uma pessoa honesta que honra o nosso Estado do Rio de Janeiro no Poder Judiciário. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o doutor Luiz Iveiter. Deputado Chico Machado, mandor Ricardo Cardoso, mandora Sueli Gabriel. É muito fácil ouvir tudo que nós estamos ouvindo aqui homenageando. Gabriel foi isso, Gabriel é aquilo, Gabriel aquilo outro. Eu conheço o Gabriel há mais de 10 mil anos, até pelas vinculações maçônicas que nós temos. Eu brincava com ele ontem, ele falou assim, você vai, né? Eu digo, tem um ditado que diz maluco, sabe para quem aparece, eu não sou maluco. Mas todas essas louas que estão sendo tecidas a você, Gabriel, mais do que merecidas por tudo que você é como ser humano, como amigo, como magistrado, como pai, não seria se não fosse o concurso daquela que te dá amparo espiritual e amor, que é a nossa querida Fabiana. Aqui eu gostaria de prestar homenagem em seu lugar, que eu acho que essa medalha é mais dela do que a sua, porque para te aturar é só ela mesmo. Mas, Gabriel, olha, você seja muito feliz, eu acho que essa é dentre tantas homenagens que você vai receber, já recebe na sua vida, são frutos do seu trabalho, daquilo que você representa, daquilo que você é como espelho para aqueles que têm vindo para a magistratura com amor para poder se dedicar ao próximo, então eu queria parabenizar você, desejar à Assembleia parabéns por ter homenageado um grande homem, um grande maçom e um grande irmão. Obrigado. Passa a palavra agora para o nosso ex-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Claudio Mello Tavares, nosso querido amigo, doutor Claudio. Boa noite a todos, a todas. Meu dileto amigo deputado Chico Machado, uma alegria muito grande estar aqui presente hoje, com a silência presidindo e homenageando um grande amigo também, Gabriel Zéfero. Gabriel é uma pessoa que todos que estão aqui ouvindo as palavras dos companheiros que compõem a mesa, é uma unanimidade, é um julgador que julga de acordo com a sua ciência e consciência, tem uma visão humanitária muito grande e realmente merecida essa homenagem. E eu sou testemunho, porque quando fui presidente do Tribunal de Justiça, na década de 2019 e 2020, nós enfrentamos uma pandemia jamais vista no Brasil, que assolou todo o nosso mundo. E naquela época, o Gabriel era o meu diretor do Fundo Especial do Tribunal de Justiça e ele honrou o cargo, trabalhou diuturnamente em prol da sociedade. Então, esse é o maior testemunho que eu posso dar. Conheço o Gabriel há muitos anos, mas tive a oportunidade de ir logo ver o trabalho desenvolvido por ele. Então, meu amigo Gabriel, que Deus te abençoe e que outras medalhas possam vir e que você continue tendo todo o sucesso do mundo. Um forte abraço. Antes de passar a palavra para o próximo orador, quero registrar aqui a presença também do meu amigo, que eu tive a honra de homenagear também, que foi o doutor Diogo Mentor, que se faz presente aqui também nesta noite. Quero passar a palavra agora para a nossa desembargadora, segunda vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutora Sueli Magalhães. Boa noite a todos e todas. Cumprimento essa seleta mesa na pessoa do nosso anfitrião, deputado Chico Machado. Eu quero dizer especialmente que me congratulo com a esposa do homenageado, que hoje recebe essa homenagem junto com ele. sou aqui a única representante do gênero feminino, a responsabilidade é grande, então eu tenho na senhora uma aliada. Cumprimento todos os meus colegas na pessoa do nosso presidente do Tribunal de Justiça, cumprimento todos os deputados na pessoa do nosso também anfitrião, deputado Chico Machado. e eu queria dizer ao nosso homenageado, especialmente, que ao receber essa medalha da Casa da Democracia, uma medalha de uma importância ímpar, Vossa Excelência está fazendo em nome de todos e todas nós. Eu me sinto também homenageada, eu me sinto também recebedora dessa medalha, através desse colega tão maravilhoso que é o nosso Gabriel Zéfero. Sim, recebemos juntos, todos nós, todas nós, essa medalha e levaremos no coração essa marca de gratidão ao nosso deputado que o indicou como recebedor dessa medalha e também dizer a todos vocês que nós do Tribunal de Justiça, cada vez que isso acontece, a honra é enorme. Então, muito obrigada pela oportunidade de me dirigir não só a esse homenageado tão querido, mas ao meu amigo Gabriel Zéfero. Obrigada a todos. Faço agora a palavra para o nosso presidente, o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o desembargador doutor Ricardo Rodrigues Cardoso. Vou conceder a palavra à Vossa Excelência pelo período, pelo tempo de três minutos. antes do deputado André Corrêa falar, eu quero deixar registrado aqui que ele me deu umas caneladas ali pra comigo. Eu falei pra ele, você tem que chutar a canela do deputado Marcelo Cabeleireiro, porque eu só fui um instrumento de entregar, quem propôs, quem teve a ideia original foi o deputado Marcelo Cabeleireiro. Apanhei no lugar do senhor. Com a palavra... Mas ele apanhou também. ...o deputado André Corrêa. Não, eu não poderia deixar de suprir essa tribuna, né? E, pra externar e ficar registrado aqui nos anais da casa, o meu ciúme, a minha inveja do deputado Marcelo Cabeleireiro e do deputado Chico Machado que preside essa sessão. Eu conheci o desembargador Gabriel desde quando ele se tornou desembargador. A gente vai ficando velho, né? Eu já estou aqui no meu oitavo mandato consecutivo aqui nessa casa. E tenho, assim, o orgulho de dizer que privo da amizade do desembargador Gabriel e admiro muito a história de vida do desembargador Gabriel, a forma dele lidar com os desafios que a vida coloca à sua frente, sempre muito proativo. E, como meu irmão também, eu não poderia deixar aqui de fazer esse registro, que o grande arquiteto do universo continue lhe abençoando, o desembargador Gabriel, a sua esposa. E saudar aqui a todos os desembargadores. tive a oportunidade aqui na convivência com a Lerge aqui, saudar especialmente os três ex-presidentes que estão aqui, o que mostra também o carinho que o Gabriel tem dos seus colegas, né? Saudar também aqui o desembargador Luiz Sveiter, saudar o desembargador Cláudio e saudar o desembargador Ricardo, que eu ainda não conhecia. E hoje eu presido aqui a comissão de orçamento e quando a gente teve que fazer uma discussão, eu me socorri no Gabriel para fazer essa aproximação no sentido... E desembargador Ricardo Couto também, que a gente trabalhou junto nessa questão. Então, eu não poderia deixar de estar aqui e encerrar mais uma vez, Marcelo, te cumprimentando e registrando a minha inveja e o meu ciúme, porque agora eu vou ter que apresentar aqui o título de cidadão benemédio, vou fazer questão de fazer isso, porque quando a gente tem essa amizade, a gente é próximo, a gente comete essas falhas. Eu queria muito ter sido o autor dessa homenagem. Quero registrar a presença do desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Mauro Dickstein. Dickstein. Fui auxiliado aqui pelos desembargadores para a pronúncia certa. E agradecer também a presença do nosso querido e eterno procurador-geral dessa casa, doutor Harman, que se faz aqui presente, um grande amigo, querido amigo de todos nós aqui. E para fecharmos com chave de ouro, os que vão fazer uso da palavra, passo para o nosso atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Saúdo à mesa. Diretiva na pessoa do deputado Chico Machado, que a preside. Saúdo a assistência na pessoa da esposa do homenageado, que é servidora do nosso tribunal, minha diretora, Fabiana Duarte, em nome dela, aliás, nela, saúdo todas as mulheres. e peço perdão à desembargadora Sueli por não fazê-lo em nome de vossa excelência, porque ela, a esposa do homenageado, também deve ser homenageada. Exatamente. Aliás, vossa excelência, eu vou começar a minha fala destacando o que vossa excelência disse. Quando um desembargador, um magistrado, é homenageado pela Assembleia, essa homenagem, ela se estende ao tribunal, se estende ao Poder Judiciário. E é isso que está acontecendo hoje aqui. O desembargador Gabriel Zéfiro, ao ser homenageado, nós, magistrados, nós tomamos essa homenagem para nós. É uma homenagem que essa casa faz ao Poder Judiciário. Por isso, eu hoje, quando cheguei aqui, eu fui tomado de uma alegria muito grande por ver o meu amigo Gabriel, por estar vindo uma solenidade em que ele seria homenageado e por me lembrar do dia em que fui homenageado lá nos idos de 2005, se não me falho a memória. Naquele dia, foi um dia especial, um dia em que me tocou a emoção quando eu recebi a mesma homenagem que o desembargador Gabriel está recebendo. É a mais alta homenagem que essa casa, essa casa da democracia, pode prestar a uma pessoa. É a casa do povo, do povo fluminense. Portanto, essa homenagem é da sociedade fluminense. Os deputados, ao representar a sociedade, trazem consigo isso. Então, eu me lembrava naquela ocasião a minha emoção via minha família ali, lembrava-me, lembrava-me via meu pai, que naquela época era vivo ainda, minha mãe, esposa, meus filhos, bem mais jovens. E hoje é muito interessante, porque hoje eu já vinha a várias homenagens aqui, mas hoje, em especial, eu me lembrei disso. Talvez porque hoje, se meu pai fosse vivo, Gabriel, hoje seria o aniversário dele. Então, eu me lembrei disso, daquele dia, daquele dia e da emoção que eu tive. E hoje, imagino como a Vua Excelência deve estar se sentindo ao receber essa homenagem a uma medalha tão representativa, a medalha Tiradentes, como o desembargador Alcides falou, quer dizer, Tiradentes, o libertador, aquele que clamou pela independência, pela nossa liberdade, se sacrificou pelo Brasil. Então, é uma imensa satisfação e o poder me dirigir ao Gabriel, trazer algumas palavras, embora todos já o tenham feito, todos tenham destacado. Mas eu teria duas coisas que eu gostaria de falar do Gabriel e que eu descobri ao longo, bem mais recente agora, praticamente, na minha gestão. O Gabriel, hoje, ele preside o Comitê de Segurança e Inteligência do Tribunal de Justiça. Quando eu pensei no nome do Gabriel para aquilo, eu disse assim, será que eu estou fazendo, estou escolhendo a pessoa correta? Porque nós que conhecemos o Gabriel, sabemos assim, Gabriel, a gente olha, é aquela pessoa, eu vou usar um termo, mas que não representa a vossa excelência, truculenta, aquele que vai como um trator, é o que eu imaginava que o Gabriel era. E eu dizia assim, meu Deus do céu, nessa sociedade tão polarizada, porque naquela época já estávamos numa polarização entre esquerda e direita, eu disse, botar o Gabriel como presidindo o Comitê de Segurança e Inteligência do Tribunal de Justiça, vou ter problemas, mas eu queria fazê-lo, até porque eu sabia que esse também era um sonho, um desejo do Gabriel. mas aí veio a minha surpresa, Gabriel tem um lado que não sei se os senhores conhecem, sensível, Gabriel é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheci, todos os problemas que nós temos no tribunal e que afetam os magistrados, o Gabriel tem uma palavra para os magistrados, ele pode ser o menor dos problemas, o magistrado recebeu uma ameaça, houve um problema, o magistrado teve um problema de trânsito, precisou e o coronel Matias está aqui presente, que é o chefe, secretário-geral de Segurança e Inteligência do Tribunal, o Gabriel liga, tem uma palavra para esse magistrado, o Gabriel tem sempre algo para dizer para esse colega para que o conforte, esse lado, pelo menos eu, não conhecia do Gabriel, eu não, era absolutamente desconhecido, e isso me deu aquela apreensão que eu trazia comigo antes, ela se foi, hoje eu tenho absoluta confiança de que eu fiz a escolha certa, o Gabriel é a pessoa indicada para estar ali à frente, nunca tive, ao contrário, o Gabriel me dá conselhos, já teve oportunidades que eu quis algumas atitudes, Gabriel, vamos fazer assim, e o Gabriel, presidente, vamos fazer dessa forma, e eu acatei, porque passei a depositar em Gabriel uma confiança tão grande que hoje eu posso deitar e entregar ao Gabriel toda a orientação de segurança, o que ele faz, eu aprovo. Um outro aspecto, é que o Gabriel é um diplomata, e aí eu vou explicar o porquê. O deputado André, um belo dia, ano passado, nós estávamos discutindo o orçamento, e eu estava possesso, porque tinha escutado que o orçamento nosso ia ser reduzido, até que o Gabriel disse assim, do nada, presidente, eu posso trazer, aliás, o deputado André tinha pedido ao Gabriel, estou eu aqui contando coisas que eu não sei se eu deveria contar, mas não é nada demais, ao contrário, só mostra, e o Gabriel me levou o deputado André Ramos, que é o presidente da comissão de orçamento, André Correia, desculpa, que é o presidente da comissão de orçamento. Aquele dia foi um marco para o tribunal, porque se estabeleceu através desse contato, e aí o deputado já mostrou a amizade que ele tem para com o Gabriel, a partir daquele dia, a relação institucional com a comissão de orçamento, que foi intermediada, se tornou-se excelente, eu diria mais, quer dizer, hoje estamos tão próximos que eu tenho certeza que este ano eu só vou ter que conversar menidades com o deputado, porque o nosso orçamento já está pré-aprovado em 6%. Então, vejam, isso foi intermediado pelo Gabriel. Eu me recordo, ele veio, e nós participamos de uma reunião em que tudo ficou acertado, e foi muito bom, e hoje temos, deputado, um excelente relacionamento institucional, uma coisa muito boa com a Assembleia. Então, isso foi feito pelo Gabriel. Então, Gabriel, o que eu, como presidente do tribunal, eu só posso dizer que essa homenagem é merecida, que você fez por alcançá-la, é o reconhecimento público da Casa do Povo, a Casa da Democracia, onde todos aqui têm liberdade para falar, se expressar, dizer, e nós temos só que agradecer. Agradecer a você por ser esse homem íntegro, esse magistrado sério, que representa, que nos dá orgulho por ter você como colega de corte e, especialmente eu, como amigo. Um amigo a quem eu confio, deposito muita confiança e parabenizar a Assembleia Legislativa pela escolha. Aliás, os senhores têm essa sensibilidade que nem sempre nós, magistrados, temos, porque os senhores conhecem o povo, estão ali em contato e a gente, às vezes, está um pouquinho mais ali no gabinete e isso é muito bom que os senhores possam repercutir isso em homenagem desse tipo a pessoas como o Gabriel. Então, parabéns, Gabriel, parabéns a Fabiana e a toda a família por essa homenagem. Muito obrigado. É chegado o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, maior honraria oferecida por esta Casa Legislativa. Nosso agraciado é o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado. Eu queria convidar aqui o deputado autor, o deputado Marcelo Cabelereiro, convidar o deputado André Corrêa para que a gente possa fazer as pazes definitivamente aqui por isso, para que ele participe da entrega também. Quero registrar a presença aqui do deputado Rodrigo Amorim, que se faz aqui presente também. Convidar o deputado Rodrigo Amorim também para participar aqui da entrega. do deputado Rodrigo Amorim e do deputado Rodrigo Amorim e do deputado e do deputado Marcelo Salve de palmas e do deputado com a palavra o homenageado o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfero. Obrigado, senhores. É claro que a gente fica emocionado num momento desse. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer ao meu deputado Cabelereiro, muito obrigado por esse momento tão feliz. Ao deputado Chico Machado, também muito obrigado por esse momento tão feliz. É muito bom estar na Casa da Democracia num momento em que gente como nós está valorizando cada vez mais a democracia. mas eu não vou fazer nenhum discurso, eu só vou agradecer, mas é um por um. do Ador Cláudio Melo Tavares. Eu fui do Fundo Especial quando ele foi presidente. O Cláudio tem todas as qualidades, mas naquele momento ele mostrou a qualidade maior, que é ser um almirante no meio da tempestade que conseguiu levar o navio até o porto. nós passamos juntos pela pandemia. O tribunal chegou ao ponto de passar um mês com arrecadação zero, depois 30%, depois 40% até que... e nós entregamos o tribunal com superávit. Agora, aí está ao lado que o presidente Ricardo falou da truculência, não é verdade? Tiramos até lanche. não teve obra, não teve compra de nada, não teve lanche e quem bancou isso foi ele. Porque hoje, depois de acompanhar alguns presidentes no tribunal, todo o peso político está nas costas do presidente. Não é de quem faz, não, é do presidente. E ele segurou isso, foi até o fim e nós entregamos o tribunal com superávit. E ninguém falou isso. E foi uma grande vitória dele. Então, Cláudio, obrigado por estar presente aqui e pelas palavras amáveis que você disse para mim. O embolador Ricardo do Coto, estou fazendo na ordem. O embolador Ricardo do Coto é alguém diferente para mim, não é? Pode ficar tranquilo que eu não vou contar nada. Nós nos conhecemos quando éramos relativamente incapazes. No código anterior, de 18 a 20 anos, era relativamente incapaz. Éramos relativamente incapazes. estudamos na UERJ juntos, fizemos estágio no mesmo escritório, fomos defensores juntos, depois de um juiz, depois demos aula juntos, em vários lugares, na Estácio, na Emerge. Nós temos um pacto. Um não pode dizer o que sabe do outro. E isso é um pacto que nós temos e eu vou garantir, vou cumprir esse pacto para sempre. O Ricardo é um gênio da área administrativa, está na banca do concurso, na prova oral, dá gosto de ver o Ricardo questionar os candidatos. Dá pena deles, evidentemente. Mas dá gosto de ver o Ricardo questionar os candidatos. Conhece profundamente a área administrativa e acho que isso vai ser muito útil no futuro. Desembargador da área federal que eu vim aqui representar, a Justiça Federal, muito obrigado pela sua presença. Eu estou lá no CNJ, na Comissão de Segurança Institucional e tenho tido muito contato com o presidente dos tribunais federais e do trabalho. Realmente são pessoas especiais que fazem um trabalho maravilhoso. Parabéns para vocês, vocês têm feito um trabalho muito bom. Na área de segurança, estão começando a enfrentar os problemas que nós já enfrentamos há muito tempo e vão conseguir vencer esses problemas, se Deus quiser. Minha desembargadora, segunda vice-presidente. Antes de V. Exª chegar, estou eu ali com a minha esposa e com a família, a minha médica, que é tia dela. Aí ela fala, não tem mulher aqui, só tem homem? Que absurdo. Eu falei, calma, que ela vai chegar. E está aqui. e eu faço uma homenagem à V. Exª pelo seguinte, eu tenho um irmão que trabalha com a senhora, que é o André, meu irmão, não é de maçonaria, é irmão, irmão mesmo, porque tem irmão de maçonaria, é irmão mesmo. E eu acompanho o trabalho de vocês. Estão fazendo um trabalho realmente brilhante. Também na área penitenciária, que não era de... que não é de estranhar, porque a V. Exª tem uma alma piedosa, nós sabemos disso. E essa alma piedosa está se refletindo no seu trabalho com a preocupação da segurança dos presos, da saúde dos presos, que é o que tem que acontecer mesmo. Ele tem que ficar preso, só. A pena é de prisão, não é de sofrimento. Então, evitar o sofrimento do preso é algo humanitário, democrático, humano e cristão. Então, parabéns pelo seu trabalho. O presidente vai ficar por último. Bardo Sveita, meu líder na maçonaria, meu líder na maçonaria, uma força política desse Estado, desse tribunal, eu confesso que, quando eu vou tomar alguma atitude, eu converso com ele primeiro. É claro que eu faço o que eu quero, mas eu converso com ele primeiro. Se ele disser que não é para fazer, eu vou pensar muito antes de fazer. É uma pessoa que eu gosto muito, o Sveita, eu gosto muito dele. E ele tem a proatividade política e saudável que eu gostaria de ter. Eu, às vezes, sou proativo na dura. Ele sabe ser proativo na dura, sabe ser proativo politicamente. É um exemplo, eu considero o Sveita um exemplo. Então, meu irmão, muito obrigado por ter vindo aqui. E, meu irmão, o Flávio, não é irmão ainda, pelo menos, é o Flávio. Eu e o Flávio pensamos muito igual em muitas coisas, menos no futebol. O meu time ganha. Mas, pensamos muito igual, temos um pensamento, e o que é esse pensamento igual? Um juiz, quando, o magistrado, quando ele faz um, quando ele assume, ele faz, não é uma promessa, é um juramento. Juro cumprir, fazer cumprir a Constituição, as leis da República. Nós temos que cumprir isso. E temos que ter leis razoáveis. A lei que veja o problema do criminoso e o problema do cidadão. Você não pode criar um desbalanceamento nisso. E é o que está acontecendo. E atuo com ele, o coronel, o general Pazuello, o deputado fez uma equipe, nós atuamos juntos, já tem alguns projetos de lei, mudando principalmente a execução penal. Nós fixamos na execução penal. Não tem que aumentar a pena. Não tem que aumentar, tem que cumprir a pena que existe. Então, muito obrigado pela tua presença. Espero que você tenha um futuro brilhante no tribunal, já que você é muito mais jovem de todo mundo aqui, não é verdade? É essa. O deputado Melo Serra, esse aí, Melo Serra já me ajudou, tinha que botar fogão em cima da mesa para enchentes lá em Terezópolis. É esse o nível de amizade que a gente tem. Não é um colega, é um amigo, também não é irmão, porque não quis, também não quis entrar na maçonaria. Mas Melo Serra é alguém que está acima de qualificações para mim. É mais do que amigo. Tem muito irmão que não gosta tanto um do outro quanto a gente se gosta, essa aqui é a verdade. É alguém que eu jamais ferirei e sei que ele jamais me ferirá. Isso é um grande mérito na vida, você saber que tem alguém com quem você possa contar. O presidente Ricardo Cardoso, por último, porque ele é o presidente, me deu a honrosa missão, eu gosto mesmo de lidar com a área de segurança, eu curto, eu gosto. É verdade, é essa. E, realmente, todos os juízes, desde que a sua administração começou, que tiveram algum problema, eu liguei para eles, conversei com eles, aí depois vai o nosso pessoal ali, o Matias, que está ali, que é uma fera no assunto, aí depois vai o nosso pessoal, faz uma entrevista com eles, verifica da necessidade, aí nós fazemos a famosíssima avaliação de risco, que é uma coisa que só o nosso tribunal tem, que é a área de inteligência. O presidente está mandando seis policiais agora fazer curso de inteligência em vários locais. O nosso tribunal, isso não é graças a mim, isso é graças ao Boente, meu querido amigo Boente, graças a eles, nosso tribunal é um exemplo de segurança. Agora, é claro que a gente sabe que o sapo não pula por belezura, pula por precisão, é porque nós vivemos no Rio de Janeiro. se eu for contar tudo o que acontece toda semana em termos de ameaça, de intimidação, porque há uma diferença entre ameaça e intimidação, para a gente é tudo ameaça, nós não podemos desprezar ameaça, é o Rio de Janeiro. Então, nós temos um sistema de segurança hoje muito bom, eu estou lá em Brasília vendo isso, e estou vendo que é muito bom o nosso sistema, pela necessidade, e porque sempre houve investimento, e o presidente investe nisso, está investindo, na hora que você manda um servidor fazer um curso de inteligência, é um enorme investimento que nós estamos fazendo. Agora, também, já que o senhor falou de mim, eu vou falar do senhor também. Vou falar uma coisa que o senhor não sabe. O que vai marcar a sua administração? Todas as conquistas que a V. Exª fez, inclusive financeiras, todos entendemos e tal, mas a V. Exª tem um detalhe que a V. Exª talvez não saiba. A sua administração vai ser marcada pela leveza, porque recebe todo mundo com sorriso, com um abraço, com um aperto, senta aqui e não sei o quê, nunca vi o presidente enfrentar um problema pior que fosse, e eu nunca levo coisa boa, a gente só leva coisa ruim, eu nunca vi o presidente enfrentar um problema de cara amarrado. Enfrentar o problema, dando o murro da mesa, não, é sempre... Nós tivemos um problema com um determinado colega, que teve que ligar para ele, eu liguei também, e ele falou para mim, não sei como é que eu aguento esse cara, porque eu só aguento todo mundo. Ele aguenta todo mundo. Todo mundo, ele aguenta, ele conversa, ele fala, então, presidente, a sua administração, para quem trabalha com o senhor, será marcada pela leveza, pela tranquilidade. vai ser... Até agora foram dois anos, graças a Deus, absolutamente tranquilos, que é a coisa mais importante, não é? Então, parabéns pela sua atuação. Há muitos colegas e amigos, meus queridos, que estão aqui, mas tem um que eu quero pinçar, que é o André Correia. E aí, agora, eu até realmente me emociono. O André Correia, o André Correia me cria uma facilidade muito grande, toda eleição para deputado, eu sei em quem votar. E faço campanha na família e tal e coisa. Mas, uma outra coisa ele me ensinou, é como a justiça humana pode errar, e como Deus pode consertar o erro. O André foi vítima de um erro judiciário bizarro. Já foi indenizado, em parte, por isso. Indenização que não resolve grande coisa. E Deus, Deus, ele sabe disso, foi Deus, foi o Pai Eterno que foi ali e o ajudou, e fez com que ele enfrentasse tudo aquilo, de cabeça erguida, junto com a família. E hoje ele está aqui eleito. Hoje ele está aqui eleito, vai ficar aí, tem lá o futuro político dele que ele quiser. E o que aconteceu com ele, o que aconteceu naquela fase, e talvez agora também, mostra como os extremismos são ruins. O extremismo é uma coisa terrível, porque ela é capaz de deixar alguém preso um ano, sem ser ouvido pelo juiz. O juiz não ouviu um homem preso por um ano, para explicar o que aconteceu. Aí depois que explicou o que aconteceu, evidentemente ele foi solto e agora está sendo indenizado. Eu não sou ninguém para pedir desculpas pelo Poder Judiciário, quem sou eu, mas se eu pudesse eu pediria perdão a você. Se eu pudesse eu pediria perdão a você. E eu acompanhei tudo isso. Porque é meu amigo mesmo, é um político como eu acho que os políticos deviam ser. Só que veio um tsunami que pegou um monte de gente, ele caiu na tsunami. Por último, agora mesmo, não pode ser por último, porque eu tenho que falar ali no diretor da Emerge, que está ali, meu chefe, eu tenho um monte de chefe aqui, o presidente é meu chefe, o diretor da Emerge é meu chefe, o Claudio foi meu chefe, tem vários chefes aqui, pode ter até futuro chefe, quem sabe. Meus irmãos de maçonaria que estão presentes, que eu não que indico quem é, na maçonaria é assim, em alguns países é secreta, em outros é discreta. Aqui é discreta, eu posso dizer que sou maçom, os veitores também, seria um segredo de polichinelo, mas aqueles que querem se declaram, os que não querem não se declaram. Lá nos países em que é secreta, foi porque houve perseguição. Aqui isso nunca aconteceu, graças a Deus. Então, meus irmãos de maçonaria que estão aqui, a maçonaria é uma coisa que faz parte, importante da minha vida. Muito obrigado por estarem presentes. E, para encerrar, minha mulher, que é quem me aguenta. É muito bom você chegar em uma fase da vida e alguém ensinar você que a felicidade é possível. Porque muita gente chega a determinadas fases da vida desiludido. Também não é bom chegar iludido. É bom chegar com a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos é que os casais podem se dar bem, as pessoas podem conviver. A família é o que há de mais importante, não há nada mais importante do que a família. E ela é tudo isso para mim. É a família, é a tranquilidade, é a paixão, é a paz que eu preciso ter. Do lado dela está a tia dela, que é minha médica, você vê só, é tudo em família mesmo. A outra tia dela, que nos ajuda muito, e o sobrinho dela, que está ali. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado a todos pela presença, e vamos todos com Deus, se Deus quiser. Aplausos. 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 Antes de fazer a saudação final, eu queria fazer um breve relato aqui. Agradecer mais uma vez o deputado Marcelo Cabileireiro por essa oportunidade, essa noite maravilhosa. Ter a oportunidade de estar aqui conhecendo o doutor Flávio Horta, o desembargador Flávio Horta, a desembargadora, segunda vice-presidente do TJ, desembargadora, Sr. Lima Anhães, Magalhães, o desembargador do Tribunal Regional Federal, o desembargador Alcides Martins, Reivê, o desembargador amigo, Ricardo Couto também, mas eu queria fazer, Sr. Presidente, Ricardo, eu queria fazer um relato aqui. Eu tive a oportunidade de ser vereador na minha cidade por cinco mandatos na cidade de Macaé. E eu, desde jovem, ouvia dizer da amizade do Alvaí Benjamin, que é meu padrinho de casamento, que é um irmão que o senhor tem, o ex-presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Luiz Viveita, que tem como irmão. E, em determinado momento, Macaé teve uma gestão um tanto quanto desastrosa em relação aos servidores públicos do município de Macaé. E aí, a gente precisava de um caminho, encontrar um caminho que a gente não tinha, lá do interior, lá da roça, como que a gente ia chegar no doutor aqui, no Tribunal de Justiça. Lembrei de Alvaí. Alvaí marcou a reunião, nós viemos aqui com um grupo de servidores e, graças a Deus, foi solucionado o problema através da intervenção do doutor Luiz Viveita. Essa foi minha primeira passagem em relação ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O tempo passou, fui eleito deputado estadual em 2018, Macaé ainda não era em trança especial. E isso era uma reivindicação antiga, doutor Ricardo. Eu, presidente da casa, o então presidente da casa, André Siciliano, falei com ele e falei, olha, hoje eu tenho a reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, doutor Claudio de Mello Tavares. Fiquei lá comigo, falei, vou. Eu não conhecia ninguém. Peguei na mão do nosso presidente, fui lá conversar com o nosso presidente do Tribunal de Justiça na época, o doutor Claudio Mello Tavares, e ele se comprometeu em lutar para que Macaé fosse elevado em trança especial. Isso aconteceu. E eu achei que ali eu teria encerrado o meu conhecimento com o doutor Claudio. Quis o destino que no ano de 2020, mais precisamente em agosto de 2020, a gente começa um processo, na verdade, foi em julho de 2020, um processo de impeachment, aqui do ex-governador Wilson Witzel, e eu fui o presidente, eleito pelos colegas deputados, fui eleito presidente da comissão processante, e o atual presidente da LERJ, o deputado Rodrigo Bacelar, foi eleito relator. Aprovado o relatório, o governador foi afastado e se criou, então, o tribunal misto, que era composto pelos cinco deputados, a deputada Dani, mais quatro deputados, e cinco desembargadores e desembargadoras, que foi feito sorteio. e o doutor Cláudio, mais uma vez, entra, passa, tem uma passagem marcante na minha vida, que foi ele que presidiu esse tribunal misto. No meio do caminho, teve a eleição, aonde, quem finalizou esse processo como presidente, foi o ex-presidente do Tribunal de Justiça, também, querido amigo, o doutor Henrique Figueira, que participou. Então, eu me sinto hoje, uma pessoa muito privilegiada, ali, nesse momento da comissão processante, eu tive a oportunidade de conhecer meu querido amigo desembargador Melo Serra, que foi peça fundamental naquela questão também. Eu sempre falo, e hoje teve um depoimento sobre isso, não fiz aquilo com alegria, mas fiz o meu dever como deputado de fiscalizar, defender a população num momento tão difícil que foi a pandemia que nós passamos. E eu tive, posteriormente a isso, a grata surpresa também de conhecer o doutor Ricardo. O doutor Ricardo, um querido amigo hoje, uma pessoa que, como o nosso homenageado falou, que transmite uma calma, uma leveza, agradecer a doutor Hariman por ter feito a apresentação ao doutor Ricardo, e dizer que hoje, realmente, é um dia muito marcante. Aquele menino lá do interior, que aos sete anos começou a frequentar a Câmara Municipal de Macaé, hoje, poder estar aqui participando desse momento tão importante, junto com o nosso homenageado, o desembargador Gabriel de Oliveira Zéfero, que falou de todas as suas amizades. E eu quero aqui fazer um registro, mais uma vez, dizer que um símbolo de uma questão que nos marcou muito aqui na Assembleia Legislativa, foi o deputado André Correia, que ficou quase um ano preso, sem ser ouvido, e a política é assim, a política é muito cruel. Hoje, ainda mais com esse aparelho aqui, a gente consegue, muitas das vezes, destruir a vida das pessoas. E a gente viu o que a família dele passou, o que o seu Antônio, pai dele, ex-prefeito, ex-deputado federal do Estado do Rio de Janeiro, passava, o que nós, deputados, passamos, porque quando foi para prender, não nos ouviu. E quando foi para soltar, nós teríamos que soltar. Então, tudo isso, nessa noite, eu quero aqui parabenizar o senhor e de forma nenhuma deixou de mostrar e de falar a crueldade que o deputado André Correia passou em sua vida e o marcou para a eternidade. mas isso é uma virtude de grandes homens, não negar os seus amigos e também discordar dos seus amigos como aqui o senhor bem disse. Então, eu hoje tive uma aula aqui de que a gente vai amadurecendo cada dia mais e eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade. Sou eternamente grato ao senhor deputado Marcelo por essa oportunidade dessa noite e agora eu passo a nossa saudação final. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito ao homenageado. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse. Aproveito para convidá-los para um coquetel que será oferecido no saguão no terra deste edifício. Tenham todos uma boa noite. Agradeço a Deus ao cerimonial aqui na nossa a pessoa da chefe do cerimonial nossa querida Aline. Agradecer também a todos os deputados ao presidente Rodrigo Bacelar por essa oportunidade aqui e mais uma vez agradecer meu amigo Marcelo Cabendeireiro por essa oportunidade de estar fazendo parte da história do nosso homenageado. Muito obrigado. Está encerrado a sessão. Aplausos